Fala galera, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, então eu conto o apoio de todo mundo que é fechadão aqui com o canal Tubarão a Lenda, beleza? Os links dos jogos tá aqui na descrição, vai lá, baixa os jogos lá, beleza? E tem que marcar 5 estrelas de qualidade, tá galera? Deixa uma mensagem lá pra você poder participar do sorteio que vai rolar, vai ser 5 gift cards aí, o desenvolvedor aí, o patrocinador vai bancar esses gift cards aí Então ele vai pegar e vai sortear pela mensagem que vocês deixaram lá e é 5 estrelas, tá galera? Então eu conto o apoio de todo mundo que tá fechadão com o canal aí, dá essa força aí, baixando os jogos que tá aí na descrição, beleza? Posso contar com vocês? Tamo junto então, valeu? Quero ver se vocês são carne de pescoço mesmo, galera, e vamos embora pro vídeo E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra, galera, é aquela série O Invasor Vocês tão curtindo demais, essa daqui é a parte 6, tá galera? O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou invadir esse bunker aqui, ó, tá galera? Invadir a casa mata alfa, eu tenho o cartãozinho A pra abrir e vou jogar todos esses itens lá dentro, tá? Pra gente proteger ele dos invasores lá, dos Raiders, né galera? E depois eu vou vir aqui, ó, na caixa de ajuda, pra gente conseguir pegar uns itenzinho aqui, né galera? Mas, vamos lá galera, vamos lá Galera, deixa o like de vocês aí, beleza? 31 correio aqui, vamos botar um correio rapidão aí Deixa o like, vamos bater aquela meta de 1500 likes, eu sei que vocês conseguem aí Se inscreve no canal e marque aquele sininho pra receber todas as notificações, tá galera? E vamos com tudo aqui, vamos ver se a gente consegue chegar a tempo ali naquela caixa de ajuda ali, tá galera? Provavelmente eu vou ter que... deixa eu ver aqui quanto que dá de... 19 de energia aí, galera, é complicado Parece que a gente vai ter que esperar uns 8 minutos aí pra poder chegar ali Poderia dar pra você botar pra correr, né galera? Poderia dar pra botar pra correr Ô, 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 ô galera, nós temos ali o avião Haha, moleque, o avião caído aqui pra gente, galera Olha isso, que lindo Vamos rápido aqui, galera, pra gente não perder tempo aqui, ó Vamos botar um entrar aqui E vamos lá, galera, vamos com tudo que a gente tem que buscar aquele avião lá, cara A gente tem que buscar a caixinha de ajuda e tem que buscar o avião Não sei qual que a gente vai primeiro, beleza? Vamos entrar aqui, beleza Opa, olha isso, uma glockzinha aí no zumbi, galera Uma glockzinha no zumbi Vamos clicar aí pra abrir aí, beleza? Cartãozinho A, vamos adicionar o nosso cartãozinho A aqui, galera Opa, opa, vamos abrir aqui Beleza, abriu, ficou bonito aqui a parada aqui Olha isso, galera Eu nem peguei a senha, tá, galera? Nem peguei a senha Vamos abrir esse caixote aqui Vamos ver se tem alguma coisa nesse caixote aqui, tá, galera? É, moleque Opa, gostei Joga pra lá Vamos jogar logo pra lá essas paradas aqui, galera Vamos jogar tudo pra cá E vamos lá, vamos lá Sem enrolação Tô guardando tudo que é arma aqui, galera Eu quero ver aqueles putos invadir a nossa parada aqui Vamos pegar essa cenourinha aqui, ó E vamos jogar essa parada pra cá, tá, galera? Porque a gente vai precisar, beleza? Vamos abrir esse caixote aqui Vamos abrir esse armário aqui Vamos ver se tem coisa boa pra gente aí, galera Esse vídeo tá top, malandro Esse vídeo tá top Beleza Tem uns itenzinhos ali que eu não curti muito Vamos lá, galera Vamos lá, rapidão Vai entrar a propaganda aqui no meio Vou ter que fazer uns cortezinhos aqui nesse vídeo aqui Porque pra gente poder chegar Rapaz, olha isso Outra glockzinha, ah, moleque Aí sim, galera Aí sim Tá maneiro Eu vou levar aquelas garrafinhas de água ali Agora tô na dúvida se eu levo a garrafinha de água ou não, galera Boa, boa Ali, ó É, tá Tudo que vier pra gente tá ótimo, né, galera? Tudo que vier aqui pra gente tá ótimo E vamos lá, galera Ah, moleque Aí sim, galera Aí sim Eu acho que eu tenho que ir no avião primeiro, hein, galera Mesmo que eu tô mais distante lá Tem uns itenzinhos meio que trefe aqui, hein, cara Podia vir uns itens melhor, né? Vamos lá Vamos ver se vem alguma coisa boa agora aqui, ó É Veio... Veio aquelas paradas ali, beleza Depois eu pego ali Veio chave inglesa Chave inglesa é top, galera Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Já vou usar aqui, ó E... Vou dividir uma aqui Vou deixar uma aqui Pega aqui, beleza Vamos lá Vamos com tudo, galera Vamos com tudo aqui A gente tem que ir rápido aqui, ó Depois a gente pega aquela glockzinha ali, galera Porque... O zumbi tá caído ali Depois a gente volta aqui e pega, tá, galera? Vamos com tudo, rapaziada Deixa o like de vocês 1500 likes nesse vídeo aqui, beleza? Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Dezen... Nove minutos Com nove minutos Rapaz Vamos lá no avião caído Vamos botar um correio aqui Rapidão aqui, ó Vamos botar um correio Propaganda, galera Vamos ver aqui Se a gente consegue chegar aqui, ó Vamos botar um correio aqui Dezenove aqui, galera Rapidão na caixa de ajuda Por quê, galera? A caixa de ajuda aqui É... Mais de boa, tá, galera? É mais de boa aqui Pra gente poder... Farmar rápido, tá? O avião demora demais Então é arriscado a gente perder A nossa caixinha de ajuda aqui, tá? Vamos lá Vamos sapecar tudo que tem na frente aqui Tudo que vier aqui perto da gente A gente vai sapecar Vamos pegar logo essa frutinha aqui, galera Vamos pegar logo essa frutinha aqui Beleza E aquele eleuzumbi grandão Já vinha logo os cuspidou Beleza Toma, toma, parceiro Ranca o cucurucu dele Ranca o cucurucu dele, aí, ó Vamos pegar essa fruta aqui Rapidão aqui Eu acredito que nós chegamos no meio da... Aí, vem outro cuspidor, galera Vem outro cuspidor Toma, arranca o cucurucu, parceiro Arranca o cucurucu dele Que aqui a gente é carne de pescoço Beleza? Eu tô na mão, galera Eu tô na mão Vou pegar uma... Vamos pegar aqui, ó Vamos equipar aqui Vamos comer nada agora não, beleza? Vamos lá, galera Vamos lá Show Arrancamos o cucurucu dele Com o cucutelo, galera Vamos abaixadinho aqui, galera Tomara que não venha ninguém aqui Tomara que aquele zumbi lá não venha, né, galera? Se não vier A gente já colhe aqui E já sai metendo o pé lá pro avião, tá, galera? Provavelmente vai vir propagandas aí E a gente vê que a gente consegue aqui, tá, galera? Uh, vamos pegar tudo aqui, beleza? Show Vai ficar alguma coisa pra trás aqui, tá, galera? Com certeza vai ficar muita coisa pra trás Mas a gente não pode deixar o evento do avião ir embora assim, né? Não pode deixar de jeito nenhum Caraca, top demais, galera Top demais o evento do avião aí pro papai O primeiro aí Tomara que a gente tenha propaganda pra gente poder chegar lá Cadê? 19, cara Vamos botar um correio aqui Temos uma propagandazinha aqui Show, galera Conseguimos uma propagandazinha aqui, ó 100 minutos aqui Vamos meter um correio aqui pro aviãozão aqui Ah, moleque Agora a gente vai farmar tudo que tem aqui no avião aqui, cara Tudo que tem no avião E vamos que vamos porque... É top, né, galera? Deixa eu pegar aqui, ó Pra gente poder pegar um print maneiro aqui Caraca, rapaz É o primeiro avião aqui da nossa série aqui O invasor Vamos ver aí como é que funciona aqui Beleza Show Só faltava essa, né, galera? O controle aqui de desconectar, né? Isso aí, ó Vamos abrindo aí, ó É baú que não acaba mais, galera É baú que não acaba mais Olha isso Que lindo, galera Kit Médico aqui Pega essa parada aqui Pega o porrete Vou jogar essas paradas pra lá, cara Essas paradas pra lá Essa tábua aqui a gente fabrica também Vou jogar pra lá Cenurinha... É... Frutinha aqui a gente pega Esse fio aqui, cara A gasolina, cara A gasolina... Ah, a gasolina não é útil agora, galera A gasolina não é útil agora Vamos esperar um pouquinho Depois a gente vem... Vem pegando os itens que ficou pra trás aqui Escolhendo, né, galera? A gente tem que escolher os melhores itens, né? Ó, essa... Aqui por enquanto a gente não vai pegar Vamos lá nesse baú aqui, ó É a princípio parece que as paradas É tudo combinada aqui, mano Cartãozinho R Beleza Essa roupa aqui Vamos ver como é que tá a nossa Vamos equipar aqui com essa roupa aqui? Não Vamos fazer o seguinte Vamos equipar com a nossa mesmo E joga pra cá Roupa, roupa é sempre bom, né, galera? Roupa é sempre bom Vá aparecer outros aviões, né? Quando você é nível baixo Aparece avião direto Isso é certo de vir Tem aqui, ó Beleza Outra bota, cara Paninha aqui E vamos pegando Tudo que tem direito aqui, né, galera? Tudo que tem direito aqui Nós já abrimos aqui? Abrimos Caraca, veio o lobo mal aqui, cara Que isso? Não vou pegar essas paradas aqui, não, tá? Não vou pegar essas paradas aqui, beleza Comemos aqui Aqui nós já viemos Aqui já viemos Aqui vamos nesses dois aqui, né, galera? Porque fica meio um labirinto, né? Caraca, rapaz Tem que vir coisa boa pra gente, cara Tem que vir coisa boa pra gente aí Vamos pegar aqui esse martelinho aí Vamos ver aí Comida estamos full É muita coisa E a gente tá com pouco espaço, né? Quem tem moto Tem aquela mochila militar lá É topzera, né, galera? Topzera Pega esse paninho aqui, beleza Isso aí Vamos deixar essa rodinha ali pra trás ali Pegamos aqui Vamos ver aqui, galera Vamos ver se tem muita coisa boa aqui Estamos farmando tudo, né, galera? Que tem direito aqui pra gente Carne seca aí, ó Beleza Pano Vamos lá Vamos deixar esse ouro pra trás, galera Ih, tem um maluco aqui Torrado e moído, mano Olha isso Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Aqui eu só vou pegar o kit médico Tá ficando bonito Tá ficando bonito pra gente aí Nós estamos conseguindo um arsenal, galera Nós estamos conseguindo um arsenal nessa conta aqui, cara No começo não era assim, não, cara Eu falo pra vocês Experiência própria Não era assim antes, cara Melhorou demais o jogo em questão de recurso, tá? Isso vocês podem acreditar em mim Que melhorou demais mesmo Ó, aqui tem a fita aqui Tem o celular aqui, cara Vamos comer essas frutinhas aqui, ó Vamos botar essa parada pra lá Essa comida aqui Eu não vou levar essa comida aqui, não Que eu tenho muita dela, cara Não vou levar esse celular também, não Vamos lá, vamos abrir aqui, ó O ruim é que vamos deixar muita coisa pra trás, né, cara O bom é quando tu vem no avião Sozinho aí Sem nada pra Distrair sua mente, né, galera Sem nada pra distrair sua mente Beleza Tem aqui uma paradinha aqui Pega isso daqui Pô, essa roupa aqui tá sinistra Tá topzera, cara Eu vou pegar Vou jogar no lugar dessa atadura aqui, cara Vou jogar no lugar da atadura Esses fios aqui eu vou deixar por enquanto Cartão R Eu não sei qual a utilidade do cartão R, tá, galera? Até agora a gente não sabe a utilidade Eu acho que eu vou deixar o cartão R pra trás, cara Eu acho que eu vou deixar o cartão R pra trás Mas vamos lá, vamos lá Vamos, vamos O avião tá aí O maluco tá torradão aqui, ó De novo outro lobo, cara Pega aí Vamos comer aqui pra gente ficar sinistro E vamos abrir aí, galera Vamos abrir esse É, tem dois torradão ali, malandro Tem dois torradão Opa Carne seca aqui Cutela Vamos ver qual que tá melhor Tá, esse aqui tá melhor, né? É, complicou aqui, cara Eu não sei o que eu faço aqui, cara O que vai deixar pra trás Infelizmente Veio a caixa de ajuda junto ali Nós pegamos uma arma top ali, né? Olha isso, galera Aí, rapaz Aí a cobra fuma Esse pé de cabra aqui Inteirinho Vou botar aqui no lugar da letra R aqui Vou comer essa parada aqui, ó Já vou deixar a paradinha aqui, ó Deixei o cartão R ali Nós deixamos aqui o... Nós deixamos aqui pra trás Aquela camisinha Aquele jalecão, né? Não, deixamos não Agora fiquei na dúvida Se nós deixamos ou não Acho que não, deixamos não Deixamos não Beleza? Vamos abrir É, rapaziada Tá bonita aqui a parada, hein? Tá topzera, hein? Fita Fita é boa Fita é bom Aquele bloquinho de ouro Eu ainda não tô pegando Rapaz, olha isso Pega aí Vamos comer a comidinha dele aí Carninha dele, né, galera? Pô, terceiro cachorro Lobo mau aqui, cara Ele morreu com boca aberta ali Olha lá como ele tá Tá fedendo a peixe ali, galera Tá fedendo a peixe Água aqui, ó Pana aqui Vamos comer essa relata aqui, cara Infelizmente vamos ter que deixar pra trás Essa parada aqui Vamos lá Caraca, é muito caixote, cara Não lembro que era tanto caixote Assim pra abrir, não, hein, galera Não lembro mesmo Olha isso É Vou segurar Vou segurar Seriam três ataduras, cara Três ataduras aí E eu poderia Atadura a gente te dá um Caraca, veio uma glockzinha aqui, hein, galera Veio uma glockzinha aqui Veio uma glockzinha aqui Joga pra cá Caraca, rapaz Que indecisão aqui Vou jogar essa parada pra cá Vou pegar essa água aqui Essa Pô, galera Tá complicado aqui É muita arma que a gente tem aqui Que dá pra gente poder invadir de boa As paradinhas, né Vamos ver O que que eu faço aqui, cara Não sei se eu deixo essa carne seca aqui Se eu deixo essa Vou deixar água, cara Vou usar duas águas aqui Vou deixar água aqui Vou pegar o cutelo Agora a cobra vai fumar Vamos ver isso aqui, ó 20 de dano 8 de dano Vou deixar Vou pegar a bota, cara Bota Essas paradas sempre vão ajudar aqui Pra gente poder Dar a farmada top aí, ó Caraca, eu tô com a pistola, mano Agora que eu me liguei Que eu tô com a pistola, mano Não deixei nem chegar perto Depois eu vou varrer aqui Pra pegar aquelas ataduras lá, cara É muito bom a atadura A gente poder invadir as paradas Mais top, né Ó Fita pra cá Joga essa parada pra lá Beleza Depois a gente vem Vem varrendo tudo aí Que ficou pra trás aí, tá, galera Sem preocupação nenhuma A gente vai varrer tudo Que ficou pra trás, beleza Caraca, ficou essas comidas aqui, mano Vamos comer Essa comida aqui é de montão, né Igual água que tem essa comida aqui A gente tem que pegar as ataduras Que ficou pra trás Vamos de boa, né Vamos de boa É mais uma atadurazinha aí, ó Tá, beleza Tem uma cervejinha Tem o celular Vamos lá, vamos lá Deu uma travadinha aqui Normal, né, galera Normal, beleza Beleza Vamos deixando aí Opa Pega a atadura aí Vamos lá Aqui ficou pra trás Aqui ficou Quatro ataduras, galera Quatro ataduras Aqui ficou cutelinha aí pra trás Vou deixar esse cutelo, cara Vou deixar esse cutelo aí pra trás Não tem jeito Depois a gente pega e faz lá Cutelo é fácil de fazer Vamos ver aqui Deixamos o celular Atadura aqui, ó Show Pega aí, filhão É, galera O vídeo vai se encerrando por aqui, hein Deixa no comentário aí O que vocês acharam aí Do nosso vídeo aí A nossa invasão aí A nossa proteção, né, galera Isso aí É, vai ficar Vai ficar umas paradinhas pra trás aqui Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Foi E aí E aí E aí E aí